Hã, 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 hã Dentro do palha, lá vi essa marra Fica doitona, só com Edibu Dá uma maconha, passar sem vergonha Pra todos os amigos, te tacam o peru Dentro do palha, piram essa marra Fica doitona, só com Edibu Dá uma palhinha, passar sem vergonha Pra todos os amigos, te tacam o peru Tica, 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 pum Trama, buss, ente, cibado, peru Tica, 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 pum Trama, buss, trama, buss, trama, buss Trama, buss, trama, buss Você joga Ai Senta no meu palhaço Oi, senta no palhação Senta no meu palhaço Oi, senta no palhação Senta no meu palhaço Oi, senta no palhaço Ali ta cheio de tesão Ai, senta no meu palhaço Senta no palhação Olha o DJ que te importa doidão Vamos na via do tal preparada Fica de quarto com a chota no chão E não fica acanhada Senta malvada, fica malvada Senta malvada, fica malvada Trava na ponta, ela fica na para Caralho, vai piranha Vai piranha Vai piranha Vai piranha Vai piranha Joga por seda, vai se vir pra baixo Com baseado de 20, se lavar o bola Joga por seda, vai se vir pra baixo Com baseado de 20, se lavar o bola Joga por seda, vai se vir pra baixo Joga por seda, vai se vir pra baixo Joga por seda, vai se vir pra baixo Lendo do polio, ela via essa barra Fica doitona, só com o Edpo Dá uma maconha pra seda, vai se vir pra connet Pra seda, vai se vir pra todos amigos Te tacham o peru Lendo do polio, ela via essa barra Fica doitona, só com o Edpo Dá uma bolinha pra seda, vai se vir pra todos amigos Te tacham o peru Ticá, ticá, ticabum Trava bucete, se bando, peru Ticá, ticá, ticabum Trava bucete, trava bucete, trava bucete Trama bucete, trama bucete Bustramabustramabustramabustramabustramabusteiro Joga! Ai! Senta no meu palhaço, oi senta no palhação Senta no meu palhaço, oi senta no palhação Senta no meu palhaço, oi senta no palhação Lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão Ai! Senta no meu palhaço, senta no palhação Olha o DJ que te bota doidão Vamo na fia do tal preparada Fica de quatro com a chota no chão E não fica agonhada Senta malvada Senta malvada Senta malvada Travando a fonte, ela pica na para Caralho, vai piranha Caralho, vai piranha